Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal. Eita, era pra ter tirado granada, viado. E dessa vez trazendo uma série nova aí pro canal. 2 vs 8. Ou seja, sou eu, mais um youtuber, contra oito do outro lado lá. E vamos ver o que é que dá aqui. Eu tô aqui com o Coringa aí, manda um salve aí, Coringa. Opa, salve aí, tô focado aqui, mano. Isso é louco, é muita barra, moleque. É doido, é. Dá aí, grana. Eita porra, já puxei o M14 aqui sem querer. Deve fui mudar de novo, tomei uma pasada. Ah, o moleque tão tudo querendo pegar na faca aqui, ô. Pegar na faca aqui, ô. Caraca, muita gente. Olha o cara aqui, ó. Tá igual o modo bot lá, cara. Os caras voando, pulando. E essa série aqui, galera, é mais a de zoação mesmo. Pra mudar um pouco a rotina aí dos vídeos com o youtuber. Vou deixar o vídeo do canal do Coringa aí na descrição. Vamos tentar se concentrar aqui pra matar alguma coisa aqui. Toma aí, vem nem matar na faca. Eu tô matando a facada. Eita, pô. É dois atirando atrás lá e o outro rushando na faca, mano. Já é foda. Tem muita gente, cara. Olha aí, ó. Olha aí, tá uma estratégia aí, ó. A granada aires é foda. Olha, lá vem nego ali de faca que eu já vi. Tá nego de campo aqui, mano. Tá, porra, a granada. Era pra ter tirado a granada aí, ó. Era pra ter tirado a granada, tem como não. Já morreu as duas vezes na faca, já. Ah, não, mano. Agora eu vou ligar o modo... Eu morri um ainda, cara. Eu tinha 99 agora. Caraca. Eita, ó a faca aqui. Eu escutei só a Knife. Caralho, é muita gente, cara. Se eu pegar as duas 35 balas, eu não sei nem recarregar mais. Dá não, dá tempo não. Ó o Novak, filho da mãe aqui. Tem que se esconder, carregar. Ó, o cara entrou aí na base, ó. Vai pegar a costa. Caralho, viu? Já queria mandar um salve aí pros caras que estão na salinha aí, que estão ajudando. S.R.G., Patrão, Smiley, Brunão, e... Deixa eu ver. Magnata, Frozen, Novak e o Master. Tamo junto, é nóis. E o cara campi aqui, mano. Meu Deus, os caras... 50 em maioria e camperando pra pegar a gente. Tem que aproveitar, tinha uma inativa ali. Salve pro MitoClick aí, ó. Tá, acho que ele tá na conta fake aí. Tá cheatando aí pra poder ganhar da gente. Eu tô sabendo. Caraca. Tá com o mesmo cadeia, hein? Tá, porra, nem vídeo onde é que a bala veio. Rapaz, mano. Tem que dedar mesmo, tem que dedar. Tem que dedar, não tem pra gente correr, não. Tô pinando mais que tudo já. Olha, acertei a... Ah, que knife no cara, mano. Só que não... Eu não consigo nem puxar a minha granada, velho. Ah, meu... Meu mouse tá vagabundo, cara. Tá soltando o... Calma aí. Tá, porra. Tu mesmo me matou. Ai, não. Foi o Novak. Eu pensei que tinha sido tu. Foi na mesma hora a granada. Caraca, mano. Não, não. Nem tá, porra. Ô, Novak aí, ó. Tuas costas. Ah, não. Vou papar aqui também, pô. Eu, putaria, viu, velho. Essa série aqui vai dar o que falar. Essa comédia. Se você gostou do vídeo, tá gostando do vídeo aí, já deixa o teu like aí. Comenta aí o que é que tu achou. Deixa aí o nome do youtuber que tu quer ver aqui nessa série, beleza? Vamos... Tamo ganhando ainda aqui. Suado. Suado. Não, e o pior é que vem dois de um lado, dois do outro, ó. Tem como não, cara. E o cara já vem rushando. Ele mata e já vem rushando pra pegar na faca. Ixi, peguei uma arma ré descarregada. Fica que pariu. Ô, putaria, mano. O cara tá ganhando essa granada aí, já era. Vamos no Novak aqui, ó. Não dá tempo, não, cara. Não dá tempo, não. Calma, muito que eu. Não, tô lagado, mas só pode. Eu dou 50 tiros no cara. Os caras estão virando até a lateral, cara. Vou pegar aqui nas costas agora. Ah, caraca. Não, não. Quando tá matando um, aparece três. Ó, o cara entrou aqui pela base, ó. Novak, eu vi. Tá uma porra, é muito nego ali. Modo bot tá perdendo, é feio aí, mano. Tem como não. Caralho, olha tuas costas aí, ó. Novak, já vem na faca aqui, ó. Ó, peguei. É, FKzinha. Fazer um FK aqui, ó. Peguei também. Peguei três, ó. Eita, porra. Ah, tomei na faca, mano. 90 kills. Cara, se não fosse porque tem muita gente pra matar, a gente tinha tomado um sacode aqui, viu, cara? Eita, acabou a bola. Eita, porra. Caralho, coitou aqui, ó. Ai, o meu é de novo pra morrer, hein? É, eu não peguei foi ninguém aqui. Caralho, tô matando mais nada. Caralho, coitou comédia, viu, cara? Só vai se fodedão. O cara quiser clicar, não mata ninguém não, aí. Tá, Deus. Ah, tem nego aqui, ó. Dois na base, ó. Sabia. Eita, porra. Galera, já queria agradecer a participação do Coringa, aí. Já queria agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esquece de avaliar o canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários aí o que é que vocês acharam e quem vocês querem ver, aí. Se vocês gostaram. Dois versus oito, aí. Eu vi num canal aí da Ellen e achei interessante e quis trazer aqui pro nosso canal. Salve pra toda essa galera que tá na sala aí e manda um salve aí, Coringa. Salve aí, rapaziada. E quem me matou na faca aí, mano, me pegar na curva aí, filhão. Vai ter volta. Também tomei duas vezes. Valeu, galera. Tamo junto. Fui.